É o CH da ZO, dá licença, escama vai Dana do Recife, naquele pique, se essa não estourar eu vou mudar meu nome É Miss Miristar Trajadão, moleque brabo, cafajesto e posturado Que tem moral na favela e é considerado Não rende pra qualquer um, é por isso que ela quer Nós é o comentário no grupo dessa mulher Eu não resisto, eu não resisto Se tiver de porte é mais um pro meu currículo Eu não resisto, eu não resisto Se tiver de porte é mais um pro meu currículo Copão na mão, gelo de coco, uísque baseado Copão na mão, gelo de coco, uísque baseado Esse é o macetinho pra tu me empurrar o caralho Esse é o macetinho pra tu me empurrar o caralho Esse é o macetinho pra tu me empurrar o caralho Eu não resisto, eu não resisto Se tiver de porte é mais um pro meu currículo E aí Flavinha, pacadão Toda vez que tu lança, um é o B.O. pra resolver, boy Pra, 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 bom demais DJ Diego, a mídia aceita o meu amor Trajadão, moleque brabo, cafajesto e posturado Que tem moral na favela e é considerado Não rende pra qualquer um, é por isso que ela quer Nós é o comentário no grupo dessa mulher Eita E aí Eu não resisto, eu não resisto Se tiver de porte é mais um pro meu currículo Eu não resisto, eu não resisto Se tiver de porte é mais um pro meu currículo Com a pão na mão, gelo de coco, uísque baseado Com a pão na mão, gelo de coco, uísque baseado Esse é o macetinho pra tu me empurrar o caralho Esse é o macetinho pra tu me empurrar o caralho Esse é o macetinho pra tu me empurrar o caralho Esse é o macetinho pra tu me empurrar o caralho Eu não resisto, eu não resisto Se tiver de porte é mais um pro meu currículo Ei Flavinha Pacadão, toda vez que tu lança um é o melhor pra resolver, boy Pra, 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 bom demais Acessem agora no Youtube Vídeo Augusto e DJ Diago de Paratybe